Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago uma dica para quem sofre de queda de cabelo, é o shampoo bomba de café. A cafeína contida no café tem propriedades que ajudam a diminuir a queda do cabelo e se você utilizar da forma correta, você vai acabar com esse problema. Para essa receita você vai precisar de 100 gramas de shampoo de sua preferência, 6 colheres de café solúvel e 30 gotas de óleo vegetal. Para essa receita eu vou estar usando de copaíba, que também ajuda na hidratação, mas você pode usar o de alecrim, o de menta, aí fica sob sua preferência. Todos eles são maravilhosos. Você vai utilizar esse shampoo de 2 a 3 vezes por semana, sempre massageando bastante o couro e o importante é deixar ele agir de 5 a 10 minutos. Isso é muito importante. Se você não consegue ficar 10, mas pelo menos que você fique 5 minutos e depois enxague e passe o condicionador. Então, façam essa receita na sua casa e acabe de ver os cabelos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Deixe nos comentários se você já usou, se você gostou. E quem ainda não é inscrito no canal, será um prazer enorme ter a sua companhia. E até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!